Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para falar para vocês sobre um projeto sensacional que a gente vai estar implementando aí. Então, chegamos aí na nossa nona edição do Caju Drinks e a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente dos campeonatos de coquetelaria tradicional. Qual vai ser o nosso objetivo agora? Nosso objetivo agora é fomentar a coquetelaria entre os jovens de 18 a 25 anos, seja homem ou seja mulher, com o objetivo de fomentar nas comunidades, associações e institutos que trabalham com projetos sociais, a possibilidade que um jovem, um jovem, seja campeão de um torneio que a gente vai estar realizando e ele possa participar do Enchefes Coquetelaria Nacional com tudo pago. Alimentação, transporte, vai ganhar brindes, enfim, vai ser uma coisa bem bacana. Basicamente, como é que ele vai funcionar? A ideia, na verdade, é a gente tem mais de 100 instituições cadastradas, a gente vai abrir espaço para que as instituições consigam indicar uma pessoa, seja homem ou mulher, que seja um jovem entre 18 e 25 anos. Todos esses jovens que forem indicados vão passar por uma capacitação geral de coquetelaria, onde no final eles vão receber um certificado e dentro desse evento eles vão passar por um sorteio e selecionar 10, que vão disputar um campeonato de coquetelaria e o grande campeão, além de receber prêmios e algumas outras benesses, digamos, ele vai ter a possibilidade de estar aí no Enchefes Coquetelaria Brasil, que vai acontecer no Praiano Hotel, na Beira Mar em Fortaleza, entre os dias 5, 6 e 7. Então, todas as atividades que iam acontecer no evento, ele vai sem gerar custo nenhum, de transporte, enfim, de participação, enfim, ele não vai pagar absolutamente nada e vai ter a possibilidade de participar desses 3 eventos aí, que vão ser incríveis. É uma oportunidade única que o Caju Drinks está abrindo para que a gente possa possibilitar aí o empreendedorismo social e, principalmente, valorizar e fomentar o turismo, que é um grande métier hoje do Estado do Ceará e, principalmente, Fortaleza. Eu acho que vai ser uma grande possibilidade para abrir portas aí para muitos jovens aí que estão interessados em ingressar no setor. O Caju Drinks, mais uma vez, inovando aí e fazendo um trabalho incrível e sensacional. Muito orgulho aí desse projeto. Tamo junto, minha gente!